Um taxista foi baleado em uma tentativa de homicídio, pouco antes das sete da noite deste domingo, foi no centro de Encantado. De acordo com a brigada militar, dois homens em uma moto cometeram o crime. Eles usavam roupas escuras, capacetes e efetuaram disparos de pistola calibre 380 contra o taxista, que estava no ponto de táxi junto à Praça da Bandeira, na Rua 13 de Maio, isso no centro. A brigada foi acionada e encontrou, na Lagoa da Garibaldi, a moto usada no atentado, uma Honda CG150 Titã, de cor preta, com placa aqui de lajeado, além de um Corsa Azul com placa de Encantado. Os veículos não tinham registro de furto ou roubo e foram removidos ao depósito. Os autores do crime não foram localizados. O taxista foi atingido por um tiro num dos pés, sendo medicado no Hospital Santa Terezinha e liberado. A Polícia Civil investiga a motivação e a autoria do atentado.